E aí galera aqui é o Levinho, estou aqui para vocês mais vídeos de noção do leitor realismo E as vezes aqui a gente vai jogar com uma skin que faz moto que eu não uso o que sente uma saudade Que é o Grease Spino, olha aqui, esse espino aqui Essa skin é baseada num urso pardo, por isso que chama Grease Grease que para vocês não sabem o que significa pardo, então a tradução seria espino pardo Só que ele lembra, mas um cachorro, porque ele anda de quatro patos correndo E a cauda dele vai toda aí balançando, que nem um cachorro mesmo O rosto dele em si parece um cachorro, depois eu mostro para vocês, ok E bom, ele aqui é uma skin magnífica, ok, então para você jogar com ele você só precisa comprar o cargo magnífico Eita, olha alguns lá nos mostrados ali Essa skin aqui é permitida, então está de boa Só vou especializar aqui, porque eu quero ficar aqui com os peixes por enquanto Bom, como eu estava falando, ele é uma skin magnífica, para você jogar com ele você só precisa ter o cargo magnífico E você vai lá em registro de skins e bota lá template para jogar com ele Ok, as skin magníficas não precisa ser aprovadas, só as VIP mesmo As VIP você precisa fazer o template e esperar um staff aprovar Se ele aprovar você pode jogar, se ele reprovar, que pena, tenta na próxima Mas as skin magníficas não, é só você mudar template e pronto, você só pode jogar de boas Mas bom, antes do vídeo começar, eu quero avisar para vocês de uma coisa bem triste Atualmente no dia que eu estou gravando Gravando não, editando aqui esse vídeo Adicionaram aqui uma regra que proíbe o C-64 de subir em montanhas Sim, a mesma regra dos crocodilianos Crocodilomorfos, digo A regra dos crocodilomorfos não tem problema, porque eles são quadrúrbices E o corpo deles não permite que eles subam em lugares muito ígremes, então Até que tá de boa essa regra Mas pô, o C-64 é aquático, velho Eles são bípedes E falaram que botaram nessa época que uns paleontólogos falaram isso, tal, sei lá Mas pô, velho, isso aqui é DS Mesmo se fosse ter Asley ou alguma coisa aqui mais realista Eu não acho que concordaria não, porque Aqui no mapa, por exemplo, tem muita montanha E o pessoal não sabe a diferença entre elevação no terreno e montanha, então Até agora não teve nenhuma punição injusta por causa disso Mas algum dia vai ter, é só esperar A não ser que eles retirem Eu acho que eles só vão retirar essa regra Porque eles tão vendo que o pessoal não tá gostando nem um pouquinho E também, né, quem é que ia gostar Não faz o menor sentido Porque eles são bípedes Eles conseguem subir de bônus nesses locais E se proibir eles Por que não proibir também o Saurobot, velho Gente, vocês acham realista, um bicho tipo um braque Que tem, que é todo quadrúpede Tem umas pernas curtas As traseiras, digo, curtas Acham realista que ele subiu uma montanha, velho Provavelmente ele escorregaria aí Bye, bye Um espino subiria com mais facilidade, eu acho Porque ele é bípede Mas bom, bora ver, né Só questão de tempo O pessoal, a comunidade aí do DSR Falou que não gostou dessa regra Então é só questão de tempo, né Porque o dono que botou essa regra O Bear, ele tá com problema de internet Então, só pra ele voltar Que acho que vai ter uma reunião de testes Pra falar sobre isso, ok, galera Então não se preocupe Tenho certeza que eles já vão tirar Porque eles viram que o pessoal Não gostou nem um pouquinho Então, paciência Por enquanto, né Vão ter que Vão ter que se acostumar É essa aí, galera Mais tarde vai sair um vídeo Que eu gravei como um espino Eu que não tô acostumado com essa regra nova Eu quase subi uma montanha duas vezes, galera Sim Pois é Foi intenso o negócio E bom O Gleason Spino aqui Ele vai ser no osso pardo Mas eu não vou falar muito do osso pardo Pra não gastar muito tempo do vídeo, ok E focar mais na gameplay Então eu vou deixar aí embaixo Um textinho resumido sobre osso pardo E se vocês quiserem um texto Mais completo Com mais informações Vão lá no Discord do canal Que também vai estar na descrição E procurem pela sala de biologia, ok Que eu vou deixar lá uma matéria sobre osso pardo Mas bom galera Antes da gameplay começar Eu quero Avisar vocês de uma coisa, ok Teve lá um vídeo que eu grafei Faz mó tempão Do Acrocatossauro oportunista Que foi lá que eu Usei ali uma técnica pra poder Caçar um Rex Que tava com pouca vida Só que eu tava com muita fome Não, eu não tava com muita fome não Eu tava com a fome quase cheia Então eu não poderia caçar aquele Rex Porque eu tava com falta de fome Porque eu não Tava com fome pra caçar Então eu fiquei perto daquele Rex Pra ele me atacar E assim eu me defender e finalizar ele Ok Vou deixar aí no caso A descrição pra vocês quiserem ver direitinho o vídeo Mas Só quero avisar logo pra vocês Pra não fazerem isso, ok Isso é antirrealismo Aí vocês perguntam Ué, por que não? Por que não, hein Levinho? Não foi tu quem ensinou? Então galera, é porque o seguinte Naquela época que eu gravei aquele vídeo A minha noção de realismo aqui no DS Era completamente diferente até agora Antigamente a minha noção de realismo de DS Era uma coisa mais infantil Uma coisa não tão séria assim Porque o jogo DS em si é mó infantil É infantil o jogo DS Só olhem esse bicho aqui, véi Ele não é nem um pouquinho realista E é mó feio É sério, ele é feio Mas assustador Feio não se sentindo bom, tá Mas bom, como o jogo não era realista Então o realismo em chinês não podia ser tão realista Tinha lá algumas regras Mas Ninguém levava muito a sério Nem mesmo eu levava algumas regras muito a sério Por exemplo, uma coisa que eu fazia bastante Eu ficava de carnívoro, peço de herbívoros Só por ficar mesmo E a gente ficava lá conversando de boa Brincando, tal, tal Mas hoje em dia o realismo tá Amadurecendo, tá crescendo Tá ficando mais sério as regras Eu atualmente, galera, eu sou o Steff Que o Sinoma me indicou lá pra fazer um teste Steff Aí eu fui lá e fui fazer Atualmente eu sou um auxiliar e guia de eventos, ok Não vou entrar muito nesse assunto Depois eu falo mais, ok Mas eu quero falar o seguinte Porque quando eu virei Steff Então eu tenho que ser um Tenho que passar um exemplo pros outros mesmos, né Tipo um exemplo Eu tenho que seguir as regras Tenho que levá-las um pouquinho mais a sério Então eu comecei a levar as regras mais a sério Comecei a ler mais elas Então tá, até aqui nos vídeos eu falo pra vocês Leiam sempre os perfis Porque elas estão importantes de mudança Pra vocês não fizerem besteira sem querer Peraí, bora pra cima desses regras aqui primeiro Esse regras tá me ameaçando, velho Quem lê a pizza que é? Não, volta aqui, volta pro cachorrão Isso Boa, vai morrer, vai morrer Eita, nossa Esse regras tá bastante dano, velho Nossa E Eu errei Ai não, velho O que é que eu fiz? Nossa, eu esqueci que os danos estão bugados E o resto tá muito, muito dano Nossa, velho Esqueci disso Eu tô assando aqui porque eu tô as skin Porque eu tô lá no décimo de 2014, 2015, por aí Ai, ai Nossa, eu me afobei muito, galera É, mas é isso Vocês sabem que eu não gosto muito de jogar de carnivore Eu gosto mais de jogar de herbívoro Ai eu não Sou muito Ai eu acabo não ficando muito bom no PVP, né Porque a gameplay que eu sou um pouquinho mais calma Ai eu acabo não me envolvendo muito em tretas Mas de boa Aos poucos eu vou melhorando no PVP Ai ai, sauda as duas Onde os status eram bem melhores Se não acontecessem essas coisas Dos dias não terem muito, muito dano O Rex Apple, ele dá bastante dano mesmo Mas ele dá cerca de 500 dano, galera Aparece lá que ele dá 200, mas é bugado Ele pode dar até 500, galera Se não se cuidar Mas vamos voltando aqui Leiam os seus perfis e as regras Em si, porque elas estão em constante mudança E de vez em quando eles não anunciam Todo mundo Então, essa regra aí Dos semi-aquásticos não poderiam subir em montantes Como eu falei Eu não recebi nenhuma notificação sobre isso Tanto até que eu fui perto de surpresa O Victor lá, ele me mostrou lá a regra Quando eu estava falando sobre isso Eles perguntaram se os semi-aquásticos Podiam subir em montantes Eu falei que sim Só que o senhor Victor foi lá e me mostrou essa regra É, eu fui perto de surpresa aí Quase que eu quebrava essa regra Sem nem o mesmo de saber Mas bom, eu estava falando Como eu virei Steph Então eu comecei a ficar um pouquinho mais sério Porque eu tenho que passar mais tempo para o servidor E para os membros Então com isso A minha noção de realismo mudou muito Tanto até que agora, galera Se vocês jogam no realismo Vocês vão ver como eu estou mais agressivo Antigamente eu andava de mãos dadas Para os herbívoros sendo carnívoros Mas hoje em dia não Então tá até ó, galera É o seguinte Se vocês forem carnívoros Fiquem longe dos herbívoros Mesmo que vocês sejam um rex Não fiquem perto de parques Só porque eles são mais fracos que vocês, ok? Mantenha a distância Só vá para cima deles Se você quiser matar os para comer Né? Mesma coisa dos herbívoros Os saurosos praticamente Que são As que são só eles que fazem isso Não fiquem perto Dos carnívoros Nem perto de carcaça deles Só porque você é forte E eles não conseguem te matar, ok? Isso é antirrealismo E vocês podem ser denunciados Se dependendo Até punidos por isso, ok? Então fiquem ligados Respeitem o espaço de cada um, ok? Outra coisa também que mudou Antigamente quando eu jogava de passivo E neutro por aí Que só podem atacar Caso eles sejam atacados Era assim mesmo Caso um carnívoro ficasse perto de mim Eu só me afastava E só atacava ele Caso ele me atacasse Mas hoje em dia não Hoje em dia Caso um carnívoro Segue perto de mim Ou seja, neutro e passivo Eu ameaço ele E me afarto E se ele insistir em ficar perto de mim Eu ataco Porque eu me sinto ameaçado Vai que ele me caça Então é por isso, né? Porque ele tem que respeitar meu espaço também Não é só porque eu sou passivo Que ele pode ficar andando de montagem pra mim Não Ele tem que manter distância Cada um tem que respeitar seu espaço aqui Mas quando eu falo respeitar o espaço Estou falando manter distância Não é só coisa de território não, galera Que vocês tem que entender Só porque você tem um território Não quer dizer que ninguém pode entrar nele Ele pode entrar pra roubar ele Se ele quiser roubar Mas se você for um passivo, galera E estiver em um território De algum erguido territorial Tente manter distância, ok? Você não é obrigado a fuzir Mas mesmo assim Não fique colado de propósito Só porque você é mais forte que ele, ok? Mantenha sempre distância Porque isso, como eu já falei É considerado anti-realismo E bom, isso mudou Não só porque eu sou Steff Tenho que passar o exemplo Mas também porque as regras de realismo Estão ficando mais sérias Estão tentando ficar Sendo mais realíssimas Tento até que Manteram essa regra Que, na minha opinião Ela não é realista E também Não faz sentido Ter uma regra dessas Num jogo como DS Que é Sido de Montanhas Aí tive conta Para os semi-aquáticos Mas por não só cometer Provavelmente eles vão tirar Então, só questão de tempo Mas bom Eu estava falando É isso aí, galera Façam Quando vocês tiverem De herbívoro De carnívoro Mantenham sempre distância Não é só porque Ah, eu sou muito pós Vou ficar perto dele Porque não vai acontecer Não, não façam isso, galera Respeite seu espaço Assim Como eu já falei, né Caso vocês Caso vocês no território Galera Você não é obrigado A fugir dele Você pode dar uma passadinha Só para comer Mas depois vai embora, ok? Se você quiser Você pode roubar Mas para roubar O território Você tem que ser Ou você tem que ser Territorial, ok? Só os territoriais Podem roubar O território De outros herbívoros Carnívoro Carnívoro nem faz território Só herbívoro que faz mesmo Porque carnívoro tem que Estar sempre em movimento Tem que Ficar perto dos herbívoros E se ele ficar Preso num local Fixo Fixo Aí os herbívoros Não vão passar lá, né? Então é isso, né galera Vamos lá colaborar aí Vamos respeitar os passos De cada um Para um realismo melhor, né? O realismo mudou bastante Deixou-se uma coisa bobinha E está ficando Uma coisa mais séria Eu não sei se algum dia Vai chegar num nível Num nível de realismo De teatro Porque O jogo desse assim Ele é muito infantil E caricato Então ele meio que Ficou para dar uma experiência Muito realista Mas quem sabe Nesses players colaborarem Acho que dá Mas bom Só dei aqui óbvio Para vocês Então Bora focar aqui agora Na gameplay Bom Agora eu vou Gravar tentando Upar aqui Esse bisango, ok? Não vai ser fácil Porque Via de Juvenil É muito horrível Sem pais Porque como eu falei, né? Teve lá os estados Aí Difficou bastante E assim Eles deviam ser fracos mesmo Mas basicamente Eles já eram fracos, galera Já eram fracos Estavam num nível aceitável Num nível gostoso Você conseguia caçar Algumas coisas Mas não conseguia caçar Tudo, né? Hoje em dia Você não consegue caçar Nada mesmo E eu não estou exagerando não Nada Se vier um trodão Ele me mata Antigamente A luta com o trodão Era balanceada Tanto ele podia morrer Quanto eu podia morrer Olha lá O Uta, véi O Uta foi um dos dinos Que foi muito nefado Nesse Com esse status Com nefado Eu estou falando Na vida dele A vida dele Foi muito abaixada Foi de 900 Para 714 Se eu não me engano E o irritante Também, galera A vida dele Abaixou de 1200 Para 900 Mas isso também É como o Chink já falou Para dar um pouquinho Mais realista Para deixar o jogo Um pouquinho mais realista Mas Se ele quisesse deixar O jogo realista Ele tinha que Retirar essas skins, galera Porque Como é que vai ter Um jogo realista Tendo um Rex Aí Palhaço Que dá uns 500 De dano, véi Cês acham que isso é realista? Não Então não sei Por que ele fez isso, galera É sério Ele estragou o jogo assim E não é sazer Não é soro, não Ele estragou o jogo Porque Cê tá lá de boa Com a skin Normal e fraca E aparece um Rex Palhaço Dando o que Ante dano Em você O Platão também, galera Ele é Impulsivo de caçar Um Platão, galera Dependendo do seu dinos, né Um Uta Dois Uta Eles deviam conseguir Abater um Platão Mas hoje em dia Um Platão Mata dois Uta De boa Se o Platão Soubesse jogar, né Tenso também Até atualmente Se você não soubesse Jogar direito Você morria Muito fácil Hoje em dia Tá mais ou menos, né O caso Precisa ter Um pouquinho De noção Que eles vão se dar bem Nossa Rex tomou um tapa Ali do Santi É Nisso que dá Não respeitar o espaço Se fosse o DS Antigamente O Rex passa de boa Do lado do Santi E não ia acontecer nada Se ele não ia fazer nada Nem o Rex Provavelmente Mas hoje em dia Como você já falei O pessoal amadureceu O Realismo mudou E aí Ela é bom, né Sempre é bom mudar Para melhor É um pouquinho Sato Às vezes, galera Mas tem que ser assim, né A gente tem que ter Sangre frio aqui Tem que ser Impedoso Tem que ser bravo Tem essa de Um carnívor me ataca Aí Ele fala Para Eu vou parar E deixar ele passar Não Tem que fuzir Se acontecer com vocês Vocês podem atacar de boa Se ele ficar parado Escrevendo Vocês podem matar ele Se ele não for embora Os territoriais agressivos Podem perseguir Para até 12 segundos E os outros Temperamentos Perseguem só por 7 Então Se o carnívor Atacar vocês Ele que fuz Não fique parado Falando não E olha só O que tem ali, galera Um Move Spino Ele é da mesma família Que eu Só que A gente não pode Fazer grupo Porque Ele é uma skin Magnífica também E eu também Sou uma skin Magnífica Então eu não poderia Porque, galera As skins Magníficas Elas só podem fazer grupos Com a sua própria skin Ou seja Eu não posso fazer Grupo com Um Move Spino Nem com um Spino normal Só com outro Gliss Spino As skin Vips Até que é permitido Só com as skin Vips Que pode fazer grupos Mas Só se não for Com uma skin Magnífica, né Por exemplo Deixa eu ver Não Ziga não tem Skin Magnífica Mas Abre visível Ziga Pode fazer grupo Com Ziga normal Ó Deixa eu dar uma olhada Ali Parece que o Rex Vai bater alguma coisa O que é que foi? Vamos ver Eita Ativa aqui O Zift Lock É Foi o Uta Dá pra ver ele ali Uta Só é bom em grupo Sozinho Ele não mata nada Só se for um Filhote Ou um Zubi Porque eles são Muito Muito fracos Ai ai Saudade do S Antigo Fazer o que, né? Nunca vai mais voltar Desce morreu Agora tá Essa Nutella Aqui Não é de boa Vou ficar aqui Com meus peixinhos Olha aquele Movispino Bom Só ele manter Uma distância Eu não quero ele Perto dos meus peixinhos Não Depois vai mostrar Ali um vídeo Do Movispino Pra vocês Soquei Que ele foi O outro Tiro Que foi mais voltado E depois Movispino Pra gravar De Dodô Vou ver Ali Porque é Uma skin Quadrada E vocês Sabem O que eu acho Dessas skins Quadradas Né? É Vou ver Vou ver se estrago Ou não Opa 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 Sai 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 daqui Move Sai Não saiu Dá uma mordida Só pra ele se afastar Pronto Ele entendeu Não Se é que eu paro E vai embora Não fica Parado escrevendo Não Ai eu não entendo Essa galera Ela quer que a gente Para eles atacar Mas ao invés De eles fugirem E irem pra longe Eles ficam parados No mesmo canto Perto da gente Escrevendo Para Aí depois Quando a gente Matar elas Elas denunciam Ai fazer o que né Se vocês querem Jogar desse realismo Tem que tirar Essas pérolas Aí Mas pronto Acho que ele já se mandou Já entendeu o recado Porque Como eu sou Os ouvi E consigo matar Quase nada Esses pérolas São minha única Fonte de alimento Então Vou defender A todo custo Se eu puder Mano Mano Vai embora Vai treta Vai treta Boa Treta Treta Nossa Ele fica Não Eu tô sendo empurrado Ah não Vai vai Não Vou matar Não Que droga Eu tava sendo empurrado É por isso Que eu não gosto De esses quentes quadrados Pessoal Porque Quando a gente Morde A gente acaba sendo empurrado Agora eu lembrei Porque eu parei De jogar com esse biço Ai que droga Se você não desse Eu digo Isso não aconteceria Até porque As skins Eram todas as quadradas Então eu não tinha Esse problema É mas fazer o que De boas Bom galera Eu tô ficando por aqui Espero o seu gostado Se você quer gostado Por favor Não se esqueça De só gostei Se inscrever no canal Estamos quase Nos 200 inscritos Ok E lembre-se Se quiser participar Aqui dos vídeos Basta entrar no Discord No canal E o 10 Vai estar tudo Na descrição Ok Obrigado Valeu Fui Bye Bye